Jesus, tô com medo. Então tá, seja o que Deus quiser, né? É, oi! Lá vai, hein? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, Eita, cuzão, corre, Já tá aí em cima, vem pra cá onde que a gente tá, ó. Pra cá, mulher, ela vai pro seu mundo, vem pra cá. Caraca, mano, cadê? Aqui, ó. Isso. Meu Deus, o som. Ela saiu lá de cima já ou não? Monta no globo, monta no globo aqui, vou chamar ela. Ela aqui. Não, não vem pra aí não. Ela tá aí? Ela tá vincendo, completamente. Não, não vem pra lá. Não, não vem pra lá. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Mas aqui. Ulacha, vou chamar ela. Ruiz a bunduda lá, cara. Tá seguindo. Tá seguindo. Ó, tá. Ó o tamanho da criança. Ó, eu tava. Ó o tamanho da criança. Ai, meu Deus. Ó, eu vi. Vai, vai, velho. Ó o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Nossa. Seria legal saber se tá dando dano. Nela? É. Eu acho que fica sangrando, que nem os outros, que nem a aranha normal, né? Ela fica verde, sei lá. Ela tá subindo, cara. Nossa. Ela tá subindo, cara. Nossa. Pensei que eu subia um monte de aranha agora. Demi. Tá comigo, meu Deus. Deixa eu ver. Enfim. Nível vindo. Eita pegas, que luz é essa? É, deixa eu ver aqui, Pedro. Bruto motor. Cara, já pensou assim, será que dá certo colocar as relíquias lá e ficar dando sumona e caem as aranhas tudo lá dentro, é? Ou tem que uma cair, depois outra, depois outra. Acho que se colocar tudo de manteiga, é legal. Travou? Deu lego. Dá uma mordinha pra mim. Faz um xilingue peso a 50kg? 3kg, né? Cara, se eu te contar que o Quest não chegou a nem 100kg de peso ainda, não sei se não acertou. Fiquei muito aranha, hein? Mano, hein? Não, eu tô subindo. Chegou a 115 de peso. Vou dar take-A em vocês. Volta aqui, ó. Mataram. Vejo doce e ele morreu. Eita. Morreu? Morreu, cara. Mocinho, cara. Mocinho, cara. Tem graça. Ganhei a Spider Flag. Peguei o troféu. E o troféu. Peguei a cabeça e a bandeira. Tô tentando ver o Remix. É isso aí. Muito bem, pelo menos. Parece que a gente farmar um tanto, tanto de chitinha. Será que a gente pegou direitinho lá lá, Steven? Eu peguei e ainda não pegou. Vou olhar na Steam aqui. Bora spawn na outra. Olha, não pegou aqui. Ah, não. A Steam não tem conquista pra matar ela. Ah, tem sim, ó. Claro que tem. Olha lá. Veterano Survivor. É isso aí. Tem que anunciar. É isso aí. Tchau. Tchau. Ai. Tchau. Tchau.